O jogador deverá chegar ao Berlândia nos próximos dias. Diogo Peixoto foi o primeiro atleta do elenco que foi anunciado para a próxima temporada, que terá início no dia 18 de novembro. O anúncio da contratação foi feito ontem pela diretoria do Berlândia Esporte Clube. O meia de 31 anos já passou pelo Verdão em duas oportunidades. Em 2017, defendeu as cores do periquito no Campeonato Mineiro e ajudou o time a garantir a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. No ano passado, ele também entrou em campo nos Jogos do Brasileiro da Série D, mas o Verdão não alcançou o resultado esperado e foi eliminado pelo Caxias, do Rio Grande do Sul. A diretoria do Berlândia Esporte informou que no momento não há expectativa para novos anúncios. As novidades serão reveladas aos poucos nos próximos dias. No dia 27 do mês passado, a diretoria apresentou o novo técnico da equipe. Felipe Surian comandará o elenco no Campeonato Mineiro 2020. Surian chegou acompanhado do preparador físico Altamir Vicente, o Juninho, que é da cidade, e já passou por vários clubes do Brasil, entre eles o Boa Esporte. O Campeonato Mineiro ainda não tem data definida, mas deve ter início entre o fim de janeiro e o começo do mês de fevereiro. No dia 29 deste mês, acontecerá o arbitral para definição de detalhes da competição e que pode haver mudança no formato de disputa.